Estamos aqui hoje em frente de ginásio polo esportivo, onde vai acontecer a nossa feirinha do povo com as nossas artesãs do nosso município, pessoal de gastronomia, mostrando aqui o ambiente, conhecendo o ambiente. De quarta-feira, dia 11 de maio, nós teremos um grande evento aqui, a feirinha do povo, onde vocês irão encontrar produtos da agricultura familiar, artesanatos do nosso município, riquíssimos, gente, lindos os artesanatos, gastronomia, comidas típicas, enfim. Nós estamos aqui no local da nossa feirinha, a feirinha do povo, que começará aqui na quarta-feira, dia 11, onde a gente conta com toda a participação dos nossos agricultores. Está ficando um local muito bonito, estamos apresentando as barracas aqui, aprontando para que possa receber o nosso agricultor com seus produtos agrícolas, produtos de boa qualidade, mas aqui os nossos agricultores vão ter a oportunidade de mostrar esse produto para que possa fazer uma feira diferenciada. É um local diferente da feira que os nossos agricultores estão acostumados a participar. Então eu espero que com a participação de todos eles, para que a gente possa fazer um grande evento com o apoio do nosso prefeito Clemilton Barros. Estamos aqui em nome da Secretaria do Trabalho e do prefeito Clemilton Barros para convidar você para a feirinha do povo que acontecerá aqui amanhã. Aqui vai agregar agricultura familiar e o nosso artesão local. Venha junto conosco participar dessa história. É amanhã a nossa feira. Vem para a feirinha do povo! Vem! Prefeitura de Urbano Santos. A serviço do povo. Prefeitura de Urbano Santos. Prefeitura de Urbano Santos. Prefeitura de Urbano Santos. Prefeitura de Urbano Santos. Prefeitura de Urbano Santos.